Ai, pessoal, é muito mal, muito mal, muito mal. Ai, meu, pelo amor de Deus, alguém me pulou. Ai, pelo amor de Deus, é. Olá, gatinhas e gatinhas. Tudo bem? Como foram vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox, gente. E hoje eu estou junto com o meu pai. E aí, pessoal, eu não estou bem com vocês. E sejam bem-vindos ao canal da Sofia Tube. Pessoal, nós vamos jogar novamente esse jogo Sleep Blocks. Porque ele é maravilhoso e muito divertido. Sim, gente. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, like, Tube. Tube. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Essa aqui é do Gol, ó. Entre no Gol. Cuidado com os canhões e as bolas de futebol. Algumas peças podem girar. Muito cuidado, Sofia, muito cuidado. Essa aqui eu consegui passar, gente. Pessoal, já deixem o seu like, like, Tube. E ativem o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo. Ai, já me empurrou, hein. Se vocês puderem compartilhar também, nós ficaremos muito gratos. Porque... Eu não sei. A gente atinge mais pessoas. E nós estamos para ter a meta de 2 mil inscritos. Então, bora lá. Ai, ui, ui, ui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu consegui. Ai, isso aqui é difícil, hein, Sofia? Meu Deus do céu. Qual? Vou tentar empurrar o pessoal, que é o divertido aqui nessa beirada. Vou empurrar, ó. Chegou na beiradinha aqui, ó. Toma. Ai, me empurrar. Sério? Você caiu no fogo, né, bicho? Ai, você é muito mal, véi. Ai, que isso, véi. Sério, pessoal? Ai, pessoal, é muito mal. Muito mal, muito mal. Ai, meu. Pelo amor de Deus. Alguém me empurrou. Ai, pelo amor de Deus, né, Sofia? Ai, gente, derrubaram, Sofia. Não valeu, não valeu, gente. Que raiva. Não pode fazer isso. Ai, ai, ai. Ai, derrubaram. Eu vou derrubar o fogo aqui, Sofia. Vou ficar na beiradinha aqui, derrubando o fogo. Ai, derrubei mais um. Claro que eu vou derrubar. Mas é pra empurrar mesmo, minha filha. É pra empurrar mesmo. Eu saí. Sai daqui, vai empurrar, não. Vai empurrar, não. Ai, meu Deus. Eu não gosto de empurrar, não. Ai, meu Deus. Sai. Vai, vai empurrar, não. Não vai me empurrar, não. Pé, só. Toma. E toma. Ai, eu caí, blondirão. Nossa, minha filha me levou. Ai, que delícia. Que delícia. Sai, Neto. Não vai empurrar, não, Neto. O Neto tá aqui com a gente, pessoal. Ele tá tentando empurrar. Ai, nós nos empurraram. Ele me empurrou. Mas eu não vou deixar, não. Sai pra lá, sai pra lá. Nem eu vou deixar. Ai, muita maldade, muita maldade. Muita maldade. Muita maldade no coração. Não tem como passar a live que eu empurrar. Vai querer empurrar, pessoal. Ai, nem empurrar o mestre, não, filha. Não vai empurrar o mestre, não. Tu vai morrer. Você vai, tu, morrer. Não tem que morrer. Oh, não. Ai, tem que acabar. Tem que acabar, mas tá bom, tá bom, tá bom. Se você quer, é muito difícil mesmo. Ai, maravilha. Ai, que maravilha. Vamos lá. Dois segundos para começar a próxima partida. Cortamos agora para falos de mel. Tente ficar em cima dos falos de mel, mas tome cuidado que eles podem cair. Eu caí muito, gente. Vamos lá, vamos lá. Respira fundo e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar derrubar alguém já aqui. Vira, 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 vira. Toma. Empurrão. Ai, meu Deus. Cai direto para o segundo. Olha, eu vou ficar aqui porra, gente. Tentar só derrubar o máximo de pessoas possíveis. Olha, eu vou ficar aqui porra. Ai, meu Deus. Ui. Olha, vou deixar tudo o buraco aberto, hein. Temos que derrubar o máximo de pessoas possíveis. Vou deixar tudo o buraco aberto, hein. Vai deixar tudo aberto. Deixa muitos buracos, Sofia. Vai deixar muitos buracos. Pessoal, não consegui voltar e lascou. Lascou, lascadinho, lascadinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Ai, eu morri. De primeira. Me expecta, me expecta. Vai, gente. Me expecta. Ai, ai, ai. Quase que eu moro também, Sofia. Vamos lá. Tá difícil. Olha, tem mais... Eu sou o papai tubo e eu quero ganhar. Eu vou ganhar. Eu tenho que ganhar essa. Ai, vai cair todo mundo ali. Vamos cair. Vamos cair. Vai cair. Vai cair. Uns inscritos. Olha o fofinho. Tá muito bonitinho. De vaquinha. De boizinho. Olha que maravilha o fofinho. 786, Sofia. Sorvete para todos. Também está conosco. O Neto João e o Alec Hems. Vamos lá, vamos lá. 8 segundos para começar a próxima partida. Super, hiper, mega, blasfem. É divertida. E ele também tem uma arma atrás. Tem uma arma. Uma vaca com arma. Ok. Hélice gigante. Chegue ao ponto final, mas cuidado com as hélices gigantes. Ah, esse aqui a gente nunca jogou. Esse aqui eu vou jogar uma vez só, eu acho. Mas ele é muito legal também. Vamos lá. 3, 2, 1. Empurra o máximo de pessoa que você puder. Ele tem uma arma nas costas. Eu gostei muito dessa skin dele. Fofinho. É muito bonitinha. É de vaquinha. Toma, empurrei. Empurrei. Não empurrei ninguém. Vamos lá, vamos lá. Empurrar de novo. Ai, estão me empurrando. Negai, estão me empurrando. Chega na garada, chega na garada. Toma, toma. Toma. 2, 1. Tem que empurrar, Sofia. Não vai, pode constar na água. Empurrei, empurrando, empurrando, empurrando. Toma. Toma. Ai, caí. Ai, que raiva do caí. Olha, toma, 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 toma. Fala mesmo, fala aqui. Não vai, 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 não vai. Que delícia. Ai, caí. Eu consegui. Os povos ficam bravos mesmo que a gente empurra eles, coitado. Vamos lá, passar, sabe? Me empurra não. Vou passar dessa hélices agora. Ai, que raiva. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Ai, que raiva. Você espera de me empurrar, hein? Empurra também, Sofia, empurra. Tem que empurrar. Vou pôr aqui, ó. Empurrar, tá divertido. Toma essa, viu? Chega na beirada, tu empurra. Não. Chega na beirada, tu empurra. Já empurrei um, garoto. Travessor. Travesso, vai. Vamos lá. Opa. Ah, meu. Maravilha. Agora essa, ixi, ai meu Deus. Chegou nessa eliza aqui, Sofia? Não, a eliza azul e rosa? Não? Ai, eu tô com medo. Tô com medo de pular. Eu tô com medo, ó. Vamos lá. Tua, rapaz. Ai, ai, ai. Não. Voltei no começo. Eu não acredito. Caiu. Lá na eliza. Quase chegando no final. Eu não acredito. Mas essa aqui eu não consigo. Eu não acredito. Ai, que raiva. Consegui. Conseguiu? Consegui. Maravilha, maravilha. Ok, vamos. Acho que eu consegui, consegui. Acho que não, vai dar. Um, dois, três e... Vai dar aqui comigo. Nossa, eu tô muito péssimo. Agora já acabou minhas chances. Essa... Vai, Sofia. Vai, Sofia. Eu tô torcendo pra você, Sofia. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Maravilha. Acho que eu não vou conseguir. Essa aí eu sei que eu morri, ó. Porque a uma é mais alta lá, tá vendo? E não tem... Ai, eu vou ir no final. E vamos para o próximo desafio. Aham. Três dias depois. E próxima partida. Vamos lá. Tentar roubar o máximo de pessoas possíveis. Vamos. Acho que essa aqui, essa aqui eu consigo passar. Essa é fácil. Essa é da bola do canhão. Não é fácil. Aacílima. Toma, 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 toma. Empurra todo mundo. Empurra todo mundo. Porque eu tenho nada. Empurra, 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 empurra. Empurra. Só me empurra, empurra. Ah, lá, lá, lá. Bê. Empurra todo mundo. Nossa, eu tô te vendo. Tá? E eles estão logo atrás de você. Eita, garrafa. Não vai me embassar, não. Não, deixa o pessoal chegar na beirada. É quente empurra, Sofia. Deixa ele chegar na beirada. Ah, ele caiu. Não, não. Ah, eu vou empurrar. Deixa ele... Você já avançou, Sofia? Meu Deus. Ah, eu pensei... Empurrar o pessoal da beirada aqui é o mais divertido, Sofia. Ui? Ah, eu não acredito. Sério? É, o mais legal é você forrar o pessoal da beirada. O Neto me rindo aqui de mim. Ah, eu caí. Meu Deus. Não acredito. Consegui, 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 consegui. Conseguiu? A gente vai chegar no final aí, hein? Ele chegou. Isso, Sofia. Nossa, chega no final, Sofia. Cuidado com a bola. Cuidado com a bola. Você volta lá pro começo. Cuidado. Eu não acredito. Consegui. Consegui. Eu não acredito já. Quer? Você quer ir lá? Sofia tá muito pro, gente. Muito pro. Que menina pro. O quê? Que menina pro. Muito boa. Menina boa. Toma essa. Ah, não. Caí. Eu caí. Caí. Vai cá. Vem cá. Vem cá. Nossa. A pessoa... Pessoal, se vocês tomarem uma bola de canhão dessa na casa, você... Você perde. Sério, gente. Dá para explicar, Sofia, para ver. Ah, ele mesmo. Eu já ia esquecendo. Sai daqui, garoto. Ai. Ui. Toma. Vamos lá. Esse aqui eu acho que eu consigo... Ah, falta só 18 segundos. E pessoal, se vocês chegaram até aqui, já deixem o seu like, like tube. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E ativem o sininho de notificações. Então... Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, espero que eu gostei e tchau. Um beijo. Espera a minha entrada de mim.